o 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 vocês podem falar também precisa ficar calado aí não seja bugado senhor rd gameplay vai ser de boa beleza beleza como é que você fez esse traje alguém faz a gentileza de colocar um jogo eu vou ganhar essa porra 2 mil e eu quero ver se eu ganhei essa porra 2 mil é que eu gosto assim cara quando você fala determinar a velha nossa a chamada com o do alisson tava grande aí sim olha só mano tô vendo já tô vendo já tá aqui pisada e aí parceiro aqui já vou entrar aqui né porque agora não tem nem como falar bora time bora time bora caraca mané a bala não chega lá eu acertei um a bala nem chega lá mano mano você quer guerra isso aqui é guerra louca viu e aí meu tipo meu próprio tipo vai ficar tirando em mim a mudeca velho mureka mureka me desce o jato aí mureka me desce o jato aí o rombado ai que o patrick é nojento mano tá louco eu falei que mata mano os caras com uma pv como é que troca o bagulho aqui do jato aí pra frente essa desgraça porra não vai nem poste agora não tem que fazer é hack simples só com uma rajada de jato o tanto que vai pro espaço é tá errado que vai ser o bolo o bolo a gente ouvei eu esse patrick na próxima serão tira ele vacina e cara boa mano pra que tirar o cara vou vacilar o caralho velho eu sei se cachorro é um demais vai tomar no cu porra e aí meu deus eu quero um jato de 100 então já tem uma toma 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 mora em casa vamos lá vamos lá vamos lá porra vai caralho tô falando só na jabila que que isso fica não tem mais respaldo dos veículos não é galera não parece que não parece que não agora ele acabou os veículos acabou os veículos é bala 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 e aí não tem bala ah não velho eu não tenho como jogar nessa porra tá porra tá porra o tiro passando e aí 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 era o bolo o bolo tem coisa que ainda aqui atrás hein caraca conseguiram um tanque eles conseguiram um tanque ρίham eu eu não queria poder poder onde eu fui deu não foi o jogo o rafael tendo alegria clientela mas o bilson mo oi eles estão aqui na nossa base ao patrick est Alisson, mata ele, ele tá na nossa base. Calma, 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 calma. Ô, cadê aqui? Ô, Rafa, cheguei, Rafa, cheguei, Rafa. Pera aí, tem alguém me atirando aqui. Senhora. Cadê tu, cadê tu? Ô, InGames. Tô longe. Ô, tô em Twitter. Caraca, ele. Quem é que tá nesse carro? Sou eu, sou eu, sou eu, cadê tu? É o inimigo, inimigo, inimigo. Pera aí, peguei aqui, peguei aqui, peguei aqui, Rafa. Vai, 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 vai. Inimigo no carro, inimigo no carro. Eles tão de torreta, eles tão de torreta, galera. Eles tão no carro, eles tão no carro, hein. Alisson, ele tá no carro, cara. Relaxa, relaxa, tô de jato ainda. Ai, como é que tira as rodinhas do jato? Já, 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 já mandei aqui agora. R3, R3. Ô, Rafa, tenta lá, Rafa, tenta lá, tenta lá, beleza? Porra, InGames, atira de jato. Vai, RD, mano. Tô tentando, mano. Mas eu, ué, hein. O cara, o cara pegou um helicóptero. Não sobe tanto assim. Tem dois babacas agora de jato. Tem dois, tem dois babacas ali de jato. Ô, Moreka, vem aqui na torreta comigo. Um já foi. Quem é o outro que tá com chato? Não foi tu, acho. Eu vou, eu vou ir aí até tu, Moreka. Ali, 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 em Games, ali, em Games, ali, em Games. Não chega. No chão, em Games, no chão, Moreka, aqui na nossa frente, em Games. Nossa, meu, tô louco. Aqui, na nossa frente, atira nele, atira nele. Eu não tô vendo. Agora eu tô vendo. Caraca, tu tá cego, hein, mano. Atirei, desculpa, não vi. Pode ser esse caminhão deles aí, pô. Calma, Moreka, vou te pegar. Cadê tu? Cadê tu? Não, não, não pega não. Me esquece, me esquece, me esquece. Uai, você que tá de jato aí também? Pô. Não dá, mano. Os caras tão voando aqui. Falou, foi mal, Isaac. Caraca, olha o Bob campeonando ali, velho. Caraca. Valeu, Bob. Fica aí, fica aí. Olha o Bob campeonando ali. Mané, eu tô só ouvindo o barulho do míssil me seguindo, velho. Caraca, porra, velho. Entendeu? Vambora, time. Vambora, time. Nossa, mano. Uhul. Corre, Lazaro, acertou. Caraca, Bob. De novo, hein, mano. Ah, não, mano. Solta esse RPG, seu bundão. E aí, que no jato? Falou o cara que tá no jato. É? Nossa. Que bicho. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Vai achar... Ah, velho. E o Patrick, velho. Caralho, vai tomar seu cu. O que é isso? Os caras fazendo kamikaze aqui, parça. Que que é isso? Eu cometi o suicídio, os caras não ficarem chorando. Que isso, Caboclo tá até se inspirando kamikaze. É, cometeu o suicídio pra gente não ficar chorando. Bateu o jato. Chorando ninguém tá aqui. A gente tá procurando engenharia de derrubar. Bateu o jato e tá aí com essa piada. Eu me joguei no chão. Morreu o carregueira na mão. Não, mete essa, não. Ush. Sabe por que que você é, mano? Os caras comentaram que estão cometendo kamikaze. Eu acho que foi, velho. Sabe por que que você se jogou? Eu me joguei no chão, eu me joguei no chão. Sabe por que que você se jogou, Alex? Por que que você tava vendo que seu jato tava sendo inútil, entendeu? É, quer que eu pego outra ali? Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. Vai continuar ganhando dele. Que outro? Tem outro? A gente jogou uma mais. Atrás, atrás. Indo ali pro aeroporto do Trevoro, Zeca. Ai, caralho. Não sabia dessa porra, não. Vou tentar chegar lá. Claro que eu passei de jato, tava lá. Vai lá, busquei lá. Ah, porra, você passou localização pra eles, porra. Agora eles tão indo lá, que eles tão lá na nossa... A gente não vai... Vem, David, vem, David, vem comigo. Não tem vontade de pegar jato ainda, não. Só vem, só vem. Tá com medo... Porra. O Patrick, velho. O Patrick tá descivido, mano. Toma, não desculpa. O David, tá com medo, David? Ah, qual é, Patrick? Porra. Caraca, velho. Deixa o Patrick em paz. Cês é chato pra porra, mano. Puta que pariu. Ah, toma banho, Zegó. Deixa o Patrick de mão, velho. Cadê, Isaac? Cadê, Isaac? Cara, eu tô aqui, mano. Eu tô aqui. Cê acha que é fácil achar, né? Mas tá de jato. Ah, velho. O RD, porra, tava de sniper ali, velho. Tá vestindo na Segunda Guerra Mundial. Ah, meu Deus do céu. Três minutos eu não vou conseguir fazer nada. Tchau, Rafa. Beleza, moleque. Tchau, Rafa. Eu ia te matar, Rafa. Não, que mentira, que mentira. Mano, que mentira. Nossa. Bora, 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 bora. Ai, velho, tem que passar a ficha mega. Se eu tô com um RPG. Ai, na moral, quem que tá atacando RPG em mim aqui? Porque os RPGs tá vindo infinito nas minhas costas, velho. É o mod menu aí do Bob. Nossa, velho. Nossa. A bala tá me comendo aqui, mano. Eu não sei nem pra onde é que eu tenho que fazer. A bala tá me comendo. Mano, a bala tá me comendo aqui. Eu vou morrer. Adeus, time. Foi bom servir vocês. Ai. Ai, cara. Caraca, ainda me matou, Mareká. Caralho, velho. Ah, não, Isaac, meu. Ô, David, me empresta o jota, hein. Desculpa por ter matado você. Nossa, mano. Eu vou descontar isso aqui, velho. Nossa senhora. Ah, Corneone morreu. Caralho, porra. Caralho, porra. Caraca, mano. Você não viu o Bob, velho. Bora, time. Bora, time. David, dá uma cobertura aí pra chegar lá no aeroporto, porra. Vai lá, dá cobertura. Chama a Mary Wedder, liga pra Mary Wedder te levar lá, Zeca. Olha ele aqui, ó. E aí, Mareká. Nossa senhora. Passou rápido. Mano, ele não morreu. Puxa, quase que eu peguei aqui. Nossa senhora, agora foi. Viado. Ah, não, Isaac, Isaac, você tá muito fudido, Isaac. Você tá muito fudido. É um chato, viado. Ué, não dá pra fazer isso, não? Não, pô. Você tá muito fudido. Toma. Vai, 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 vai. Destrua o meu jato, tô muito... Vai, onde mesmo? Triste. Matar eles, pô. Tá muito fácil. Nossa, masalento. Vamos, vamos. Estamos perdendo, time. Vambora, time. Caralho, velho. Vocês ainda tem esperança alguma coisa aí? Vamos, vamos ganhar, vamos ganhar. A gente vai virar, a gente vai virar, time. Vamos lá, vamos lá. Não desculpa, não. Vem cá, vamo, moleká. Pega um jato também, moleká. Talvez aí, gente. Eu não gosto de pilotar jato, não. Ah, que isso. Eu nem sei pilotar jato, pra você ter ideia. Tava só pagando de louco ali mesmo. Viadinho saiu de radar pra ir no hangar ali, velho. É muita viadinha. Ele revelou, mano. Não fala merda. Não sei não, hein. Vambora, time. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vai, 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 vai. Desculpa, patrinho. 43 segundos, não vai dar pra fazer porra nenhuma. Não desiste, não desiste, não desiste. Ah, corre, olha. E aí, os cabocos que deram com... Vai, Alisson, lá sua, cara, mano. Boa. Vamo lá, galera, vamo lá. É nóis, é nóis, é nóis. E aí, Bob? E aí, Bob? E aí, Bob? Porra, miserável. Esse aí, Snipe, hein? Caraca, mano. Caraca. E aí, moreca? Não vai ter comida? Uh, lascou, cara. Lascou, velho. Não dá, não dá, não é possível. Dá sim, pô. Da puta. Quem acredita, sempre alcança. Morre, não. Vambora, 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 time. Vambora, time. Dá o sangue, dá o sangue. O que? Bora. Dá o sangue, dá o sangue, time. Dá o sangue, time. Dá o sangue, time. Agora, sabe o que vocês fazem? Dá o sangue mesmo, morre mesmo. Pega esse jato. Pega esse jato e senta em cima desse jato, beleza? Com uma areia ainda, pra vocês aprenderem a sua excursão. É o jogador mais valioso, é o jogador mais valioso aí, ó. O cara que ficou na terra o tempo todo. Easy.